Hoje tá o dia dos patos. Não para! Alô, alô, som, som. Então pessoal, agora com vocês, Rafael, Daniel e Eduardo da banda Gummy. A gente vai começar aí com uma música própria, que provavelmente vai ser a música de trabalho do nosso futuro CD ainda não lançado, sem previsão de lançamento. Rezem por nós! Música Cada vez que te vejo, sinto o meu corpo em estremecer. Me sobe logo o desejo, de te mostrar o que tenho a dizer. Música Às vezes eu nem me mexo, já é motivo pra me surpreender. Palavras boas eu me asejo, em direção ao que tenho a viver. Música Para que nos surpreender? Será que tem medo de nós? Afinal, queremos saber qual o poder da nossa voz. Então o que vai ser, se desatarmos esses nós? Afinal, queremos saber qual o poder da nossa voz. Dizem que somos o futuro, mas o futuro quem te dá são vocês. Tiraram o que há em nós de mais puro, e ainda dizem que agora é nossa vez. Pra que nos surpreender? Será que tem medo de nós? Afinal, o que iremos fazer? Qual o poder da nossa voz? Então o que vai ser, se desatarmos esses nós? Afinal, o que iremos fazer? Qual o poder da nossa voz? Qual o poder da nossa voz? Se desatarmos esse sonho, afinal o que iremos fazer, com o poder da nossa voz Mas algum dia você convém, nós vamos ficar a soz Tudo que vocês gostaram de ser, também tiremos com a nossa voz Obrigado! É muito tudo isso! Calma, a música da doente Calma, a música da doente Calma, a música doente Calma, a música da doente Calma, a música da doente Amém. 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 E a minha vida, eu não quero me gritar Meus casas e a paz do meu, só falar E a minha vida, eu não quero me gritar E a minha vida, eu não quero me gritar Meus casas e a paz do meu, só falar A gente acha que sabe de tudo Mas não faz nada, não adianta apenas reclamar E eu vou ser a paz, pra dentro da onda Já não fica sentado, não vai E parece que a minha vida, eu não quero me gritar E já vai reclamar A esperança vai jogar para a minha vida, eu não quero me gritar Se a minha vida, eu não quero me gritar E a minha vida, eu não quero me gritar Era se a gente pudesse nos libertar Começar-se a fazer meu, só falar Era se a gente pudesse nos libertar Era se a gente pudesse nos libertar Começar-se a fazer meu, só falar Era se a gente pudesse nos libertar Era se a gente pudesse nos libertar Era se a gente pudesse nos libertar Obrigada Agora, para terminar a gente vai tocar o Leandro e Leonardo Clássico Amém. 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 Amém.